Gente, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas registrou nessa segunda-feira um caso de lesão corporal dolosa ocorrido no domingo, envolvendo um homem de 67 anos que teria agredido a companheira de 18 anos. Alfredo Neto conta pra gente mais esse caso de violência contra a mulher. É, Israel, essa mulher que tem uma filha de 18 anos, essa mulher que tem problemas visuais, com toda dificuldade, conseguiu procurar a polícia para poder denunciar o genro de 67 anos que estaria agredindo a filha e ameaçando matar a jovem por conta dos ciúmes e também do inconformismo da situação da jovem, já não está querendo mais manter esse relacionamento tóxico, abusivo com esse homem. A mulher relatou na Delegacia que há meses a filha vem sofrendo agressões por parte do companheiro de 67 anos que, enciumado, acaba agredindo a menina com chutes, socos e também já tentado enforcar a mulher e ainda ameaçado de morte caso ela deixasse esse relacionamento ou arrumasse outra pessoa. Inclusive, utilizando o fato da mãe dessa mulher de 18 anos ter problemas visuais, colocando aí que a dificuldade dela para se defender iria ser um fator primordial para ele fazer qualquer coisa contra a mesma, na tentativa de colocar mais medo na vítima. Ao saber de toda essa situação inconformada com o caso, a mulher que tem problemas visuais conseguiu procurar a polícia, onde denunciou o caso e agora a DAN, Delegacia de Atendimento da Mulher, vai investigar a situação, vai intimar esse homem para prestar esclarecimento, dependendo da ocasião aí, como entender os delegados da DAN, pode ser dada aí a voz de prisão para o homem para preservar a vida da vítima, inclusive da mãe da vítima, que também acabou entrando no rol de pessoas ameaçadas com risco de integridade por conta desse homem que, inconformado com a situação de ser uma pessoa já idosa, ter um relacionamento com a jovem de 18 anos, não está aceitando aí essa incompatibilidade acaba ameaçando a jovem e colocando a integridade dela e da mãe dela em risco.